O Velho Chico é fonte abundante de gentes, tradições e vidas. Aqui vivem geraizeiros, vazanteiros, quilombolas, comunidades de fundo de pasto, pescadores artesanais, ribeirinhos, sertanejos, catingueiros, povos originários e muito mais. Cuidar dos povos é preservar o rio. Preservar o rio é cuidar dos povos. Uma iniciativa, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Comitê da Bacia Hidrográfica.